Olá, amigos do YouTube! Basta aqui pra vocês mais um vídeo de Blades of Bream e hoje eu vou mostrar pra vocês o evento que o game recebeu na última atualização, que é o Cavalgando na Tempestade. Quando você vem aqui pra essa parte, no menu do jogo, né você tá explicadinho aqui que você tem que localizar os portais relâmpago pra coletar ídolos relâmpago. Você tem que completar missões nesses submundos diferentes aí do jogo, desse evento, e aí você ganha esses ídolos, né, que você troca depois por recompensas uma delas é uma personagem nova a dela, que parece ser uma pirata eu gostei bastante dela, pretendo adicionar na minha coleção bem estilosa, bem diferente do resto que a gente tem dos personagens, já que ela é uma pirata, não tem nenhum personagem desse jeito ainda. Temos aqui essa espada, que é o único item que eu tenho até o momento, tá? Ela me custou 40 ídolos quando você coleta os ídolos, você tem que gastar depois pra você conseguir alguma coisa não é cumulativo, tá? Você não vai ah, sei lá, 40 ídolos ganha alguma coisa 50 é outra coisa, não, você tem que gastar então, eu comprei essa aqui, que ela tem o nível 7, quando você melhora o máximo a aturdido ela dá 5% de bônus na pontuação aí, nas fases temos a onda de choque, custa 40 ídolos, ela vai do nível 5 ao nível 10, você pode ver aqui embaixo qual é o nível da arma, sabe? Porque esse aqui é o mínimo, sem você melhorar nada e esse aqui, se você gastar moedas, é o máximo ele aqui embaixo tem os niveuzinhos, e aqui embaixo também tá escrito o tanto de bônus que ela te dá de pontuação temos a tempestade trovoada também que vai do nível 6 ao nível 10 que é muito boa que eu pretendo conseguir essa aqui essa aqui é bem melhor, né? temos aqui embaixo também uma roupa pro personagem principal que você pode tá conseguindo, tem a parte superior que é o elmo Skylord que te dá asas douradas por mais 3 segundos que é um power up, né? isso que é o bacana do jogo, né? você tem essas melhorias conforme você coloca roupas diferentes no personagem temos a chapa Skylord que é a parte do tronco aí no personagem você melhora em 3 segundos o toque de Midas que é outro power up muito bacana do game que você pode tá ganhando que ajuda você a ganhar bastante moedas temos as pernas aqui dele que quando você ativa essa parte da armadura você consegue mais tempo no escudo mágico e tocando aqui em cima uma coisa bacana que eu reparei só hoje é que você pode tá olhando aqui a combinação de tudo as partes da roupa aqui, né? todas as partes se você comprar você ganha mais 10% de pontuação aumentada bacana, né? então são essas recompensas do evento cavalgando na tempestade que foi adicionado há alguns dias atrás aí no Blades of Brim eu acho que esse evento vai durar só por alguns dias algumas semanas na verdade eu acho que ele deve tá durando ele não tá marcando o tempo que vai durar isso mas eu acredito que realmente vai ser um evento aí de tempo limitado então se você pode tá jogando o Blades of Brim agora cara, corre no jogo joga bastante tenta achar os portais ali de tempestade, né? pra você ir pra esse mundo alternativo do jogo e você tá conseguindo desbloquear esses itens porque eles não devem ser pra sempre é tempo limitado mesmo eu já tô jogando o máximo possível aqui o Blades of Brim todo dia vários e vários gameplays pra conseguir minhas recompensas ali eu quero ver se eu consigo a personagem ou se eu consigo também aquela espada mais fodona lá que custa 200 ó, esse portal que tava aparecendo ali em cima é um portal normal não é aquele que você tem que entrar pra ir pro Cavalgando na Tempestade que é o mundo alternativo aí do jogo o mundo novo, né? do evento é um que quando você vai ver o portal ele tá cheio de raios fora dele e tudo mais parece que tá chovendo você vai conseguir reparar e o meu intuito é mostrar aqui nesse gameplay pra vocês eu entrando pelo menos uma vez nesse portal, tá? só que varia bastante às vezes demora pra aparecer o portal às vezes ele aparece bem rápido várias vezes, né? então vamos ver tomara que não demore aqui nesse gameplay eu já tentei gravar outras vezes esse vídeo pra vocês, tá? e tava demorando demais e o jogo parece que faz de sacanagem comigo porque eu paro de gravar o vídeo vou jogar o game normal daí aparece várias vezes seguidas o portal tomara que agora em vídeo apareça e não demore muito porque eu gostaria de mostrar até mais de uma vez pra vocês verem com mais detalhes e quando você entra nesse Cavalgando na Tempestade você tem que completar objetivos tá? não é simplesmente você achar e entrar é como acontece nos outros mundos alternativos ali nos outros portais quando você entra você vai lá e você só ganha recompensa se você completar objetivos e os objetivos e o próprio mundo aí nesse Cavalgando na Tempestade é bem difícil, tá? é mais difícil do que os demais portais não, ali é mais um normalzinho não vou entrar também vamos esperar ver se a gente acha aí o Cavalgando na Tempestade se demorar demais se o vídeo aqui já chegar nos 5 minutos e eu ainda não encontrar eu faço um corte e espero aparecer, tá? pra eu mostrar pra vocês mas vamos andar mais uns 30 segundinhos aqui ver se a gente consegue encontrar sem precisar fazer corte no vídeo olha ali um saqueador com aquele saquinho de moedas atrás dele ali ele carregando ele cansa, né? ele começa a correr daqui a pouco ele cansa você vai lá e acerta ele e você rouba você recupera na verdade as moedas dele porque você tá aqui ajudando os seres de Breen que são os habitantes aqui desse mundo aqui do game e bacana ver que os desenvolvedores estão adicionando coisas no game, né? olha só ali na frente o portal, galera é bem esse portal ali que a gente tem que entrar olha só, tá chovendo aqui já e olha que da hora o gráfico eu tenho que alcançar um combo de 8 golpes essa missão aqui varia, tá? às vezes é uma missão diferente agora é um combo que eu tenho que fazer de 8 golpes e o que eu quero dizer pra vocês de mais difícil dessa missão é que, sei lá, cara é muito inimigo é muito fácil você levar golpe aqui e você acabar perdendo, tá? e vocês viram tá chovendo o tempo inteiro tem alguns navios ali naufragados mas ao mesmo tempo eles estão flutuando é muito bonito o design dessa fase nova aí do Blades of Breen no Cavalgando na Tempestade é um evento que vale a pena você tá jogando tanto pelo cenário ter ficado bem diferente bem distinto dos demais, né? dos submundos que a gente tem do jogo quanto pelas recompensas também e os desenvolvedores do jogo não param, tá? pelo que eu vejo na página deles no Facebook se você quiser procurar é só procurar por Sibu Games se você tem o Subway Surfers instalado vai lá nos extras do jogo uma coisa assim como você ganhar moedas de graça que você encontra o link no Subway Surfers, né? porque é a mesma desenvolvedora do Subway então, a Sibu Games ela falou que ela tá desenvolvendo direto coisa nova pro jogo, tá? então a gente pode esperar que logo vai sair mais mapas diferentes pro jogo sabe? não mapas como no Subway Surfers que eu já falei isso pra vocês ele não vai receber atualização pra mudar o cenário como um todo mas de vez em quando aí com o passar dos meses semanas ele deve receber mais portais diferentes eventos diferentes como foi esse que aconteceu agora, né? então ele deve receber mais coisas pra gente tá explorando mais itens mesmo o jogo já tendo muito item agora, tá? nossa, é muita combinação de coisa que você pode tá fazendo mas os desenvolvedores querem deixar o jogo ainda mais completo o que me anima bastante eu tô bem animado com esse jogo eu acredito que quando ele sair pro Android ele vai fazer bastante sucesso isso também ele já tá fazendo bastante sucesso no iOS muita gente tá jogando ele ele tá com bastante downloads na loja então eu quero ver só quando eu sair pro Android provavelmente também vai fazer muito sucesso ele ainda não saiu no momento que eu tô gravando esse vídeo não saiu pro Android muita gente pergunta na página da desenvolvedora e ela só responde que ainda não tá disponível mas que come in soon eles colocam lá que logo deve estar saindo então eu acredito que dentro de alguns meses deve sair a versão pro Android do Blades of Dream mas não adianta perguntar pra mim tá galera muita gente vem me perguntar aí nos vídeos ah Marcelo quando vai sair Blades of Dream pra Android não sei o que galera não tem como eu saber eu sou só uma pessoa normal que acompanha a página deles no Facebook acompanhe você lá no Facebook deles a Cibu Games lá eles postam qualquer novidade do jogo quando eles vão lançar uma atualização e provavelmente quando eles estiverem prestes a lançar a versão de Android eles vão avisar a galera lá na página deles então acompanhe lá não adianta perguntar pra mim porque eu não tenho nenhuma informação privilegiada eu só conversei uma ou duas vezes que a produtora troquei uma ideiazinha quando o jogo foi lançar eu perguntei pra eles se eu podia fazer vídeo do jogo essas coisas eles acabaram me respondendo tudo algumas vezes mas foi só uma conversinha rápida eu não tenho um contato direto e frequente com a desenvolvedora infelizmente eu gostaria de ter caramba acabei caindo ali mas beleza ah e agora que eu fui ver que a gente tem um baú ah eu vou reviver a gente tem um baú ali e vale a pena gastar essa essência nossa deu uma bugadinha ali agora mas beleza o jogo não é de ter muito bug o Subway Surfers tem muito mais que ele eu na verdade eu não vi nenhum bug tirando algumas coisinhas bem básicas como foi o que aconteceu ali agora que vocês viram que aconteceu de estranho e eu vou esperar que eu vou continuar o gameplay até eu durar aqui porque eu quero mostrar pra vocês depois como é que é o baú vocês viram que eu completei o objetivo lá no Cavalgando na Tempestade quero mostrar pra vocês como é que você ganha os ídolos lá né pra você desbloquear coisas vamos lá derrotar mais os inimigos aqui e se aparecer mais um portal seria muito bem vindo olha uma essência ali que ótimo já recuperei o que eu gastei pra reviver antes ali que foi uma essência olha lá na frente mais um um portal pro Cavalgando na Tempestade caramba eu acabei caindo esses portais as vezes estão bem inacessíveis é difícil de se alcançar eles e acabei não recuperando essa essência ali que eu tinha coletado mas beleza olha só vocês podem ver que eu ganhei esse baúzinho e esse aqui você ganha os ídolos olha só ó ganhei 5 ídolos relâmpago é aleatório tá você as vezes ganha pouco as vezes você ganha bastante vamos abrir mais esse baú que tem alguma coisa quando você vai ganhar algum item que você já tem vocês viram que apareceu uma espada ali mas eu já tinha essa espada daí ele me dá essências pois bem galera mas era isso que eu tinha mostrado aqui pra vocês um pouco desse evento que o game está tendo com esse mundo diferente espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esquece de apoiar deixando o seu gostei se está vendo esse vídeo que ainda não está inscrito no canal se inscreve aí é isso aí galera vou ficando por aqui um grande abração a todos e até o próximo vídeo fui